Olá, meu nome é Liliane, tenho 16 anos, bem na Delta desde as minhas 8 anos de idade. O que mais eu gostei de fazer na Delta é estudar, cantar, jogar, fazer jogos, etc. Então, desejo à Delta um parabéns por ser 20 anos de existência. É isso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 quarto ano e quinto ano, uma frase que deseja para a cultura alta, expressa de alta cultura e oportunidades. Quinto ano, uma frase que deseja um feliz aniversário para a cultura alta e para os 20 anos de caminhar.